A visão que você teve em determinado momento do segundo tempo para poder fazer as instituições que você jogou necessárias e elas deram o resultado que você esperava, né? Boa noite. Boa noite. Estou cá para isso, é o meu trabalho. Espero acertar mais vezes do que enganar-me, significa que sou um bom profissional. O meu caminho é esse, felizmente fez-se sempre assim, acertando mais vezes do que errando. É o meu trabalho, não vou fazer disso uma coisa que empolgue. O que quero empolgar hoje é que, curiosamente, vou mais insatisfeito para casa hoje que ganhei do que fui quando perdemos com o Sampaio Correia. Por quê? Porque não jogámos? Porque jogámos 10 minutos, durante 10 minutos entrámos muito bem no jogo, criámos situações de chegada à área, bons envolvimentos. Ao fim de 10 minutos vestimos o smoking, começámos a jogar cada um por si, deixámos de ser equipa e quando deixámos de ser equipa e passámos a ser um conjunto de jogadores, obviamente jogando contra uma boa equipa do outro lado, que tinha a melhor defesa, que estava no G4, que é uma equipa muito organizada, como demonstrou, que fez uma excelente primeira parte e que vai a ganhar para o intervalo com toda a justiça, quando nós deixamos de ser jogadores de futebol a sério e queremos ser outras coisas e, em especial, deixamos de ser coletivos, deixamos de ser uma equipa, expomos-nos a este tipo de situações. O que fizemos ao intervalo foi fazer perceber isso aos jogadores, toda a gente fora dos lugares, horrível o jogo posicional da equipa, vários jogadores a querer decidir sozinhos e foi aquilo que eu lhes disse ao intervalo, portanto, ou corrigiam ou íamos perder por mais. Senti uma entrada um bocadinho melhor, mas não muito melhor e senti que a equipa também não estava a chegar. A partir daí foi o fundamento essencial para eu analisar, que é o meu trabalho, o jogo, aqueles sinais que o jogo me dá e necessitávamos claramente de mais gente na frente, de mais gente entre linhas, em especial entre a linha defensiva e a linha média do adversário e mais gente na largura. E essa gente na largura, uma palavra para o Jacaré, que fez de uma espécie de lateral direito, sem nunca ter sido lateral direito, mas que foi fundamental para dar uma largura para esse lado e para ter homens por dentro. Ponto final, parágrafo, repito, vou para casa, feliz porque ganhámos e nós queremos estar nisto a ganhar, mas obviamente tenho a certeza que os nossos adeptos estarão, como eu, insatisfeitos com a exibição, mas o futebol tem destas coisas curiosas, como eu disse no outro dia, as pessoas tristes porque perdemos com o Sampaio Correia jogando muito bem, na minha opinião, perdemos por detalhes, hoje ganhamos a jogar muito mal. Professor, são dez jogadores diferentes comparado à temporada passada e a comissão, só que o torcedor ele é impaciente, o torcedor ele quer um resultado logo do trabalho, o que é que você poderia falar desse início de temporada, acabou o primeiro mês agora? Se o torcedor é impaciente, tem que respirar fundo e tem que perceber qual é a realidade. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, nunca fui milagreiro, não sou santo, não faço milagres, faço o meu trabalho dia a dia, eu e a minha equipa técnica fazemos o nosso trabalho dia a dia para fazer crescer uma equipa, se foi juntando aos poucos com maioritariamente jogadores diferentes. Já sei que isto pôs só à desculpa, apalamento, eu preciso do treino para a equipa evoluir, eu preciso do treino para a equipa ter processos, eu preciso do treino para que os jogadores que nem sequer se conheciam joguem juntos, mas isso também não justifica a exibição de hoje. A exibição de hoje foi falta de atitude e muito ego, egocentrismo dos jogadores que quiseram cada um brilhar e eu disse-lhes isso ao intervalo. Defendo-os quando os tenho que defender, têm sido fantásticos até hoje, hoje facilitaram, eu avisei-os, também não são perfeitos como eu também não sou, agora o torcedor se quiser acreditar no projeto e perceber que isto não se faz de um dia para o outro, olha eu aconselho que vejam a série do Arsenal, do All or Nothing do Arsenal, porque quando o Arteta pegou na equipa toda a gente queria despedir o Arteta e parece-me que hoje o Arteta é líder da Premier League, se as pessoas querem tudo à pressa no futebol, por querermos tudo à pressa, é que há 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 treinadores despedidos, mas não é só no Brasil, é em Portugal e em outros sítios. Portanto, a coerência de percebermos o que fizemos mal hoje, o que fizemos bem, o que nos deu a revir a volta e continuar a trabalhar. Nem quando perdeu do Sampaio, você estava assim, hoje foi a partida que mais te aborreceu de todas na temporada até o momento? Claramente, claramente, porque não fizemos aquilo, trabalhamos, é verdade, tivemos um treino para preparar o jogo, mas tivemos vídeo, os jogadores são profissionais, há uma ideia e hoje a ideia não foi respeitada, foi exatamente aquilo que eu lhes disse, eles têm que respeitar a ideia do treinador, depois se respeito e não funciona, a culpa é do treinador, eu não quero sacar água do capote, sou líder deles, estou à frente nas vitórias, nas derrotas, mas eles vão ter que respeitar uma ideia, porque é essa ideia que a gente trabalha todos os dias, é de facto o jogo que mais me desagrada, valorizo quem entrou, valorizo hoje quem entrou, hoje e todos os dias, quem entrou porque ajudou bastante, interpretou muito bem as mudanças táticas porque não era fácil, interpretou muito bem, ajudou-nos na reviravolta, repito, contra um muito bom adversário, em termos de organização, foi muito bom adversário, teve uma primeira parte merecidíssima a sua vitória, porque me deu pena, foi os bons 10 minutos e ao final dos 10 minutos desaparecemos do jogo, se queremos ser competitivos, isso não pode acontecer. Eu gostaria que o senhor explicasse a formação tática, quando você faz as três substituições, colocando o Jacaré em uma função que não é a dele, colocando o Goulart para jogar o laudo do Everaldo e trazendo o Diego Rosa ali para a linha de zagueiros. O que mais pode ter sido notado, que eu não tenha percebido, que o torcedor também não, dessa formação tática do time? Tem que estudar mais um bocadinho. Quando metemos uma linha de três, queremos amplitude e obviamente queremos mais gente na frente. As pessoas às vezes têm a ideia que a linha de três, que depois faz uma linha de cinco é defensiva. Não, a linha de três pode ser muito ofensiva e pode ser muito defensiva, depende das dinâmicas e do número de jogadores que nós queremos que defendam e ataquem. Hoje eu queria mais gente na frente, queria o Everaldo e o Goulart muito perto, muito perto dos centrais, sabia que o Goulart a movimentar-se na área é muitíssimo inteligente, sabia que o trabalho do Everaldo de esforço hoje, é verdade, não fez golo, mas trabalhou muito. Chapéu, tiro o Chapéu Everaldo porque trabalhou bastante e depois atraiu as defesas para libertar o Goulart. Isto às vezes vai de esforço, vai de suor e meter mais gente para a criação, não mexer no meio-campo, meter quatro homens no meio-campo, quatro homens no meio-campo, dois na frente e depois a largura dada pelo lado, pelo Rian, que entrou muitíssimo bem outra vez e pelo outro lado pelo Jacaré. Se era mais fácil para o Rian porque é defesa lateral, tem sido defesa lateral, para o Jacaré não é, ele gostou-lhe um bocadinho a perceber as dinâmicas do jogo, ele tinha que dar largura, quando tínhamos bola tinha que dar largura e tinha que ser um homem muito ofensivo, quando perdíamos bola ele tinha que ser lateral direito, uma coisa que ele quase nunca foi. Nós fomos instruindo e eu fiz questão de quando o jogo acabou a ir dar-lhe o abraço a ele primeiro porque ele esforçou-se muito pela equipe. A gente estuda todos os dias, acho que até o senhor estuda sempre também, isso, e é sempre bom estar aprendendo. Eu queria que o senhor falasse sobre a ausência do Resende, o Resende vive um momento fantástico e provavelmente vai estar fora no jogo de sábado como arrumar esse meio-campo. Essa pergunta devias fazer aos gênios que criticam a rotatividade dos jogadores, os gênios que sabem tudo, que sabem mais que os treinadores e que os fisiologistas os preparadores físicos, das pessoas que se formaram nisto, que têm experiência não só teórica mas prática, não é? Tudo isso que trabalham todos os dias com os jogadores e depois vem o adepto porque o adepto tem direito à opinião. Obviamente o adepto terá sempre direito à opinião, não quer dizer que tenha sempre razão. A opinião temos todos direito, depois temos razão ou não temos razão. E quando falamos de coisas que não sabemos, não temos razão. Eu se me puser aqui a falar de biologia, não tenho razão nenhuma porque percebo zero, zero de biologia. Portanto, a questão do Resende foi num relevado exigente, muito fofo, muito exigente a nível físico. Já sabíamos que íamos arriscar um bocadinho mais. Era um jogo muito difícil, como se provou ser, e o Resende acaba por ter um problema muscular, como eu antecipei depois do jogo da Fonte Nova. Eu disse isso, eu expliquei isso e aconteceu. Portanto, agora, os génios criticam a rotatividade e criticam todos os treinadores no Brasil, repito, todos os treinadores do Brasil, porque todos rodam, os génios que criticam a rotatividade agora que apareçam, não se escondam, apareçam agora, apareçam. Porque nós sabemos o que estamos a fazer, sabemos os limites dos jogadores até onde podem ir. E hoje aconteceu uma coisa que eu não queria, que é a rotatividade, que é ficar sem um jogador e eu não queria isso. Como arrumasse meio campo para enfrentar o Ferroviário no sábado, diante do torcedor e quem sabe vencer a primeira na Copa do Nordeste? Amigo, arrumamos com os que sobram, como arrumámos agora. Ganhámos o jogo com o Rosa e com o Mudmi. Não estava o Resende, já não estava o Nico Azevedo. Não vamos criar aqui a ideia dos titulares. É verdade, temos repetido mais jogadores que outros. Mas a resposta que eles me deram hoje é isto que eu quero deles. Eu quero isto. Que eles entrem e digam, oh professor, eu estou aqui e também quero jogar. Também quero ter direito. Mas ele tem que me dar essa resposta durante o jogo. Portanto, vou arrumar o meio campo com os que estão. Porque o Resende, em princípio, eu não vou estar. Não faz mal, não vai fazer falta nenhuma. Porque eu não posso agarrar os jogadores que não podem estar porque estão lesionados. Tem que me agarrar aos jogadores que estão aptos para o jogo. E é isto que vai acontecer, me agarrar aos que tenho.